Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos nós aqui no bairro Luizote de Freitas, Avenida José Fonseca e Silva, sentido BR-365. Aqui, finalzinho do bairro Luizote de Freitas, né? Depois do próximo semáforo já é o bairro Jardim Patrícia. Aqui, depois desse semáforo, Jardim Patrícia. Vem comigo, vamos lá. Agora Jardim Patrícia. Avenida José Fonseca e Silva. Aí nós vamos aqui, sentido BR-365, sentido rodoviária. Etanol 3,37, gasolina 5,47, diesel 5,69. Jardim Patrícia. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, ver se tiver um caminhão quebrado, alguma coisa. Tchau, tchau. A nossa frente, posto espigão. E estamos nós na BR-365, sentido rodoviário. Olha a placa aí, BR-365, quilômetro 625. O nosso lado esquerdo. BR-365, BR-375. e lugar do nosso lado direito. Aqui do nosso lado direito O bairro Oswaldo Rezende Mais um radar básico aqui 60 por hora Aqui pessoal, não dá pra ver Mas esse lado aqui Que passa os caminhões Tá fundo assim Por conta de excesso De peso dos caminhões Ali fica aquela vala no meio E aqui tem algum problema Ah, estão fazendo manutenção Então, igual a esse caso aqui Eles estão fazendo manutenção Mas quando for aqui 5, 6 horas da tarde No horário de pico Por conta dessa manutenção Vira um trânsito danado Aí a manutenção é justamente Por isso que eu te falei O problema do Aquela vala no meio Aquele Aquele problema do Excesso de peso Dos caminhões Vou até pegar aqui Pra você ver Aqui Os caminhões afundam O asfalto aqui Aí nós temos ali Do nosso lado direito Rodoviária Quilômetros 623 BR365 Quilômetro 623 Rodoviária Lado direito Mas aí afundou o asfalto Viu? Rodoviária 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.